Gildo, só acredito que eu estou leve aqui leve 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 eu estou eu estou tão leve que eu estou desnorteado dentro da obra é é é é mas ai não é para dar viagem não eu penso que dava dentro da obra que eu mandei e o que foi aqui e mesmo de frente do sol vai dar foco olha o sol lá né olha o sol Fernanda olha o sol estamos aqui indo para casa agora depois do dia de serviço Sertão Petrolina Rebosta no estado de São Paulo na cidade de Itu né na cidade de Itu pessoal um abraço para todos os paulistas ai Sertão de Pernambuco Sertão Petrolina Rebosta hoje se encontra na cidade de Itu olha as imagens ai como é bonita Sertão Petrolina Rebosta está ficando famoso está sendo conhecido até no estado de São Paulo está ficando por todo canto rapaz vocês estão assistindo ai o canal Sertão Petrolina Reposta dê um joinha ai no vídeo eu sei que é novo que está chegando agora se inscreve no canal até para apoiar a linha de transmissão ai ó a rampa aqui é pesada viu oi 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 é Sertão Petrolina Rebosta Na cidade do estado de São Paulo, eu quero deixar um abraço para o amigo aí, Joaquim Gomes. Um abraço para os amigos de Petrolina e de todo o estado de Pernambuco e Brasil de fora. Brasil, não dá fora aí. E aí, está bem aí. Isso aqui é um circuito de aeromodelismo. Para quem não sabe o que é isso aí, isso é pista de voo de aviões em miniatura. É, ali do lado. Mostra lá. Léo Silva em São José de Belmonte. Um abraço para o amigo Aldir, lá no lado do Jatobá, município de Belmonte. Toda a galera do Sertão Mamuleiro. Do amigo Repórter Matur. As curvas de São Paulo. Ó, o Sol já está se escondendo ali. É isso aí, pessoal. Já é tardezinho, já estamos indo para casa. Amanhã é outro dia de novo. Desdem a mão na obra. Desdem a mão na obra. Desdem a mão na obra. Agora é coisa bonita, aqui no vídeo a gente vê no sol, olha. Vamos lá, vamos lá. 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 Aê, finalizar o vídeo aqui, quero deixar um abraço para todo mundo aí, do Brasil inteiro, mundo afora. Chegamos no final, dê um like aí, bem especial. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, que é para fortificar mais o canal. E é? Dê um like, viu? Estamos na cidade de Itu, Petrolina Repórter, na cidade de Itu. Oi, foi.